Hoje, iremos contar a história de um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. Desvendaremos a vida extraordinária de Moisés, um profeta, líder e libertador que moldou o destino de um povo e inspirou gerações através dos templos. Preparem seus corações e mentes para uma história, repleta de milagres, desafios e ensinamentos divinos. Para compreendermos a magnitude da missão de Moisés, é crucial mergulharmos no contexto histórico em que ele viveu. O Egito da época era uma nação poderosa e rica, mas também marcada pela opressão e crueldade. O faraó, considerado, entre aspas, um Deus encarnado, governava com punho de ferro, subjugando o povo hebreu, descendentes de Abraão, a trabalhos forçados e condições desumanas. Em meio a essa atmosfera de sofrimento, surge um raio de esperança, o nascimento de Moisés. Sua mãe, Joquebede, desafiando o decreto do faraó, que ordenava a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, coloca Moisés em um cesto de junco e o esconde à beira do rio Nilo. A fé e o amor materno de Joquebede preservam a vida de Moisés, que flutua rio abaixo até ser encontrado pela filha do faraó. A filha do faraó, tomada pela compaixão, acolhe Moisés como seu próprio filho, proporcionando-lhe uma educação privilegiada na corte egípcia. Moisés cresce cercado de luxo e poder, aprendendo os costumes, a língua e a sabedoria do Egito. No entanto, suas raízes hebreias jamais se apagam. Em seu coração, ele carrega a memória do sofrimento de seu povo e a esperança de um futuro melhor. Anos mais tarde, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro no deserto, Moisés se depara com uma visão extraordinária. Uma sarça que arde em chamas, mas não se consome. Do meio da sarça, Deus se revela a Moisés, chamando-o por nome e concedendo-lhe a missão de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés, unido da fé inabalável e da missão divina, retorna ao Egito e confronta o faraó, exigindo a libertação dos israelitas. O faraó, endurecido em seu coração e cego pelo poder, recusa-se a ceder, dando início a uma série de dez pragas devastadoras que assola a terra do Egito. Cada praga serve como um lembrete do poder de Deus e da obstinação do faraó. Diante da última praga, a morte dos primogênitos, o faraó finalmente cede. Os israelitas, guiados por Moisés e pela coluna de fogo à noite e nuvem durante o dia, iniciam sua jornada para a liberdade. No entanto, o faraó, tomado pelo remorso, envia seu exército em perseguição. Diante do Mar Vermelho, um milagre extraordinário se desenrola. As águas se dividem, abrindo caminho para os israelitas cruzarem em segurança. Após a travessia miraculosa, os israelitas acampam no Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas da lei, contendo os Dez Mandamentos, um código moral e ético que moldaria a vida do povo e serviria como base para a civilização ocidental. No topo do Monte Sinai, Deus estabelece uma aliança eterna com o povo de Israel, prometendo-lhes proteção, bênçãos e a terra prometida, em troca de sua obediência às leis divinas. A jornada pelo deserto não foi fácil. O povo israelita, habituado à escravidão e à idolatria, questionou a liderança de Moisés e murmurou contra Deus. Apesar das dificuldades, Moisés permaneceu fiel à sua missão, intercedendo pelo povo e guiando-os em direção à terra prometida. Moisés liderou o povo de Israel, enfrentou várias oposições. O povo era ingrato, e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida, e inclusive enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que ele falasse com rocha, para que ela desse água ao povo de Israel. Mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência batendo na rocha. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo, e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moab. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. A história de Moisés é um rico exemplo de fé, liderança, libertação e propósito. Através de seus desafios e triunfos, aprendemos valiosas lições que transcendem o tempo e a cultura. A fé de Moisés em Deus o sustentou em momentos de dúvida, medo e oposição. Sua convicção nos inspira a confiar em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Moisés demonstrou qualidades essenciais de um líder. Coragem, compaixão, integridade e humildade. Sua liderança nos ensina a servir com propósito e inspirar os outros a alcançar seu potencial máximo. A história de Moisés nos lembra que a luta pela liberdade e justiça é um valor fundamental. Devemos sempre defender os direitos dos oprimidos e lutar por um mundo mais justo e equitativo. A missão de Moisés era libertar seu povo e guiá-los em direção à terra prometida. Sua história nos ensina a descobrir nosso propósito na vida e a perseguir nossos sonhos com paixão e perseverança. Ao longo de sua jornada, Moisés enfrentou diversas tentações e desafios à sua fé. Sua fidelidade para com os princípios divinos nos ensina a permanecermos firmes em nossas crenças, mesmo diante das adversidades. Moisés atuou como um mediador entre Deus e o povo israelita. Sua capacidade de comunicar a vontade divina de forma clara e concisa nos ensina a importância da comunicação eficaz em nossas relações interpessoais. Apesar de ser escolhido por Deus para uma missão grandiosa, Moisés nunca se esqueceu de suas origens humildes. Sua capacidade de perdoar e reconciliar-se com aqueles que o ofenderam nos ensina a cultivarmos a humildade e o perdão em nossas vidas. Enquanto esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu suas obras literárias. Ele foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, também chamados de Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos Salmos, o Salmo 90. Por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo. O escritor de Hebreus destaca a fé de Moisés ao rejeitar ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele também estabelece uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra seu perfeito cumprimento. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino do Antigo Testamento. A fama de Moisés como o grande homem escolhido por Deus se estendeu desde os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento. Também quando se fala sobre a história de Moisés, sempre deve ser lembrado que ele e o profeta Elias apareceram ao lado de Jesus no episódio da transfiguração. Ele foi o grande legislador de Israel e Elias o grande profeta da nação. Naquela ocasião eles falaram da morte iminente de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificaram de Cristo. A história de Moisés nos convida a refletir sobre fé, liderança, liberdade, propósito e os valores que norteiam nossa vida. Através de seus desafios e triunfos, encontramos inspiração para superarmos obstáculos, perseguirmos nossos sonhos e contribuirmos para um mundo mais justo e amoroso. Até o nosso próximo devocional, hoje é tempo de adorar a Deus.